Vamos lá. Esses itens aqui vão tudo para lá. Eu estou ouvindo barulho, mas eles não se apresentaram ainda, então tá tranquilo. Pelo menos por enquanto. Deixa eu ver se tem mais algum item. Não, tá de boa. É, tocha não, porque eu ainda tenho dois packs aqui comigo, tá de boa. Agora, vou voltar a pegar as teias e a minha tosqueadeira vai acabar. Será? Mas se acabar eu faço outra. Se realmente eu conseguir fazer, não, deixa essa coisa aí. Vou pegar só o que está mais fácil mesmo. É quase um veio, né? Vamos lá. A mina abandonada é o melhor lugar para você ir, porque tem item pra caramba. E o melhor e o pior, né? Porque você tem que ficar esperto, porque vai ter inimigo. Deixa eu ver. Não, aqui acabou. Aqui eu posso fechar. E iluminar, só para mostrar que eu já vim. Tem muito mob aqui. Mas eles estão em outro andar. Não, não vou pegar aquele ali não. Porque tem mob no andar de cima. Aí se eu bato, cai todo mundo em cima de mim. Então tá tranquilo por enquanto. Beleza, peguei aqui. Aqui só tem esse caminho para vir. E aqui, eu já fecho aqui. Aqui é a saída. É, mas dá para pegar depois. Ali tá tranquilo também. Caramba, que susto, velho. Eu vi o cara estava em cima de mim. Caraca, tomei um mau sustão. Vamos lá. Vamos lá. Tem afogado por aqui. Ah, aqui é tipo o oceano mesmo. Ai, caramba. É, mas eu tenho que sair, né? Ali, afogado. Me deu outros danos. Pronto, morri. Não perdi muito coração, mas não cheguei a... Opa, tem coisa para cá também. Interessante, hein? É, aqui é melhor fechar. Vamos ver. É, spawnou com bug, né? Por isso que tá bichado. Ah, carrinho de trilho, pô. Até que enfim. Ah, só a etiqueta daqui que vai valer a pena para mim. Não baga já tem. Muitas. Semente. Nada disso me interessa. Mas. Não, não, não. Deixa eu ver. É, por enquanto é isso. Deixei. Ué, aqui eu já vim. Bom, então se eu já vim aqui, eu vou ter que fechar para cá. Deixa eu ver se tem... É, se não tiver cascalho em cima, você pode tirar, porque não vai cair nada. Se tivesse cascalho em cima da teia, a teia estava segurando a armadilha. Tem que ficar esperto nesse sentido aí. Aqui a gente já veio. Pode fechar também. Ali eu vou pegar. É, o barulho que a gente estava ouvindo era de afogado. Não, isso aqui eu não preciso não. Deixa eu ver. Tá quase acabando, mas ainda dá para pegar, se brincar, mais um pack ainda. Não, estava aqui do lado. Ali eu estou vendo. Deixa ele chegar. Olha o outro com um trilho na mão. Você vai fazer o que com esse trilho aí, bicho? Solta isso aí. Já vem na maldade. Querendo mal dos outros. Deixa eu ver. Aqui nada. Foi dali de onde eu vim. Opa! É, eu que dei mole, né? Eu deixei ele me bater antes. Ih, caramba! De onde vocês estão vindo, bicho? Deve ter um spawn por aqui, porque não é possível. Tanto de zumbi. Tá, aqui não tem mais nada. Ah, eu não vou ficar mais pegando ferro. Se tiver só um assim, não vale a pena, não. Eu vou fazer a farm, né? É só se tiver muito fácil. T.E. com certeza, porque T.E. é difícil de achar ela inteira assim. Você só acha em mina, abandonada. Tá, aqui eu pego porque... Tá mole, né? E a minha picareta, ela tem fortuna 3, então... Tem que aproveitar, né? Esses momentos. Eu acho que não tem como encantar a tosquiadeira, não. Depois eu vou fazer um teste. Se tiver, eu vou botar fortuna na tosquiadeira também, ué. Aí eu vou virar o mestre da teia de aranha. Deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa. Não tem. Ó, pra cá tem. Eu admiro eu não ter spawnado nenhum bicho. Enquanto eu tava aqui. É, mas também depois daquele tanto de zumbi, né? Acho que já deu. Vamos pegar aqui. Isso aqui eu tô fazendo pra poder conseguir mais itens. Específicos pra decoração. Principalmente teia. É ferro e ouro é bônus, né? Headstone. Se as paradas aqui vieram, é bônus. Tem? Não, eu já peguei daqui. Deixa eu ver. Aqui não. Pra cá tem. Vamos lá, mas é pequenininho também. Acabou rápido. Tem, tem uma teia ali. Vamos pegar. E ali a gente fecha. Aqui eu tenho que voltar pra cá. Então eu só preciso fechar aqui. Vamos lá. Ainda dá pra pegar. Ó, aqui foi a parte de cima aqui onde eu já tinha ido já. E caramba. Esqueci que bicho era esse. Ele não costuma spawnar em mina não, hein? É, tô achando que tão querendo me prejudicar aqui. Ali eu já vim. E aqui eu já vim também. Chegamos num... Ah não, aqui é a saída. Aqui eu tenho que deixar aberto. É, eu ouvi isso também. Opa. Aqui eu demorei de não ter pego. Tava fácil. É, você não devia ouvir o bicho tão perto de você se ele realmente não tá, né? Tô ouvindo como se ele estivesse do meu lado. O jogo quer botar medo em você e ele faz isso. Como é que você acertou de trás da parede? Peguei, rapaz. Agora foi eu que peguei. Mano, de onde é que vocês estão vindo? Esse cara tava spawnando aqui sem ter spawn? Tem ouro. Ouro, cogumelo. E mais líquim.